No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma oportunidade muito interessante, que é trabalhar como afiliado, sem aparecer, sem precisar gerar conteúdo e ganhar em dólar. E tudo isso sem precisar ser fluente em inglês. Quer ver como? Eu te explico já! Fala aí, tudo bem com você? Beleza, aqui é o Fernando Nogueira, muito feliz, porque hoje nós vamos para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Europa, para mais um montão de lugar, sem sair de casa e vão encher o bolso enquanto a gente está fazendo isso. Como? Eu te explico. Olha só, vá até o Google agora e procure cotação do dólar. É um valor variável, mas hoje você está vendo aí R$ 5,22, ou seja, R$ 1 dólar vale R$ 5,22. Nessa base, se a gente levar isso aqui para o mundo do afiliado, é como se a gente fizesse uma venda e ganhasse cinco comissões, cinco vezes mais. É por isso que a cada dia que passa, mais gente está se aventurando no mercado do exterior. Eu que não sou bobo, já vi essa oportunidade há um tempinho atrás, e o que eu fiz? Eu contratei um gestor de tráfego especializado em Google Ads e ele está trabalhando aqui na empresa. E a gente criou um setor que está indo muito bem, obrigado, de uma maneira simples, criando campanhas de Google para produtos de plataformas pouco conhecidas no Brasil. E a grande vantagem são comissões altamente robustas e um mercado muito simples de ser trabalhado. E nessa aula introdutória sobre esse assunto, para quem não conhece, eu quero te apresentar algumas plataformas que vão permitir a você vender no exterior e receber na sua casa esse montão de dólar, beleza? Então eu criei aqui rapidinho um mapa mental para te apresentar algumas plataformas. Uma dessas você vai falar, Fernanda, você vai me apresentar essa plataforma? Essa aqui eu já conheço. Calma, que existem coisas muito bem escondidinhas lá dentro e que podem te ajudar bastante, tá bom? Olha só, você está de olho em ganhar em dólar e quer ser afiliado internacional? Então você obrigatoriamente deve conhecer essa plataforma aqui chamada Clickbank. O Clickbank é um verdadeiro dinossauro do mercado digital, tá? É uma plataforma já há muito tempo antiga, inclusive eu acho que o Hotmart se baseou no Clickbank quando foi criado pela sua incepção, tá? Então esse aqui é o Clickbank e lá dentro você vai encontrar um montão de ofertas, tá? Se eu clicar aqui em Browse All Offers, lembrando sempre que você pode clicar com o botão direito e traduzir tudo para português. Você vai encontrar um montão de produtos, de diversos nichos, produtos digitais, de diversos idiomas, tudo que você pode imaginar e tudo isso através de uma série de opções de filtros, tá? Deixa eu aumentar a quantidade de resultados por página, dá para eu clicar aqui e trocar por gravidade. A gravidade lá no Clickbank é como se fossem os graus da Hotmart, os bars da Monetize, tá? Então quanto maior a gravidade de um produto, mais ele está sendo vendido, tá? Então lá dentro você vai encontrar uma infinidade de produtos legais, como Exipure, que é um produto para emagrecimento. Então ele tem uma página diferentona, com vídeos legais, algumas promessas bem bacanas e você consegue se afiliar a esses produtos com muita tranquilidade, tá? Por outro lado você vai falar para mim, Fernando, eu vou ganhar em dólar, porém o custo do Click em dólar vai ser um pouquinho mais caro do que no Brasil, não é? Depende, porque dentro dessas plataformas não existem apenas esses produtos que são muito vendidos e tem muita concorrência, essa gravidade tão alta. Se você caminhar um pouquinho adiante, você vai ver uma série de outros produtos que não vendem tanto, mas tem ali a sua base de buscas, de 100 a 1.000 buscas por mês e aí você consegue comprar links ali, palavrinhas, que você vai pagar 3, 4 reais por clique e a comissão desse produto gira em torno de 250 reais. E aí é possível fazer um bom negócio. Por isso que quando você está pensando em se transformar em um grande afiliado do exterior, grande parte do seu trabalho será esse, de garimpagem de produto. É como você pegar um chapéuzinho, aquela picareta e sair aqui andando, analisando produtos, analisando concorrências e tudo isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Nesse momento, a minha ideia é mostrar para você a infinidade de produtos em nichos que você talvez nunca tenha pensado. Vamos pensar aqui em produtos que sejam apenas produtos físicos, para a gente mudar um pouquinho o conteúdo. A gente tem produtos relacionados a chá, produtos relacionados a emagrecimento, aqui está falando sobre dietas. Tem produtos relacionados à saúde dos dentes. Tem muita coisa que a gente ainda não viu no Brasil. Aqui do lado, você vai encontrar mais algumas informações que são bem interessantes. A média de comissão. Então, você já pensou em ganhar uma média de comissão de 150 dólares? Aqui a gente está falando de muito dinheiro. A gente está falando de 500, 750 reais em apenas uma venda. Óbvio, não é algo muito simples de se fazer, nesse caso, de um produto tão concorrido. Mas, se a gente for um pouquinho adiante, a gente for lá para a página 5, por exemplo, 6. Aqui a gravidade está muito pouquinha. Vamos voltar um pouquinho aqui. Prontinho. Aqui é um produto que tem a gravidade de 15 aproximadamente. Aqui, 53 dólares de comissão. A gente está falando de 250, 260, 270 reais de comissão. Todos esses produtos, eu acho muito interessante que eles oferecem uma página de afiliados muito importante. Que eles trazem muitos detalhes sobre o produto. Eles explicam do que se trata o produto, como você pode promover. Eles te dão algumas informações. Então, isso aqui vai te ajudar a ter bastante clareza. Eles te passam o contato do vendedor. É só você clicar aqui em cima que você vai pegar todas essas informações. Vale muito a pena você começar a criar uma conta aqui para você entender os bastidores dessa plataforma tão grande e que tem produtos de diversos nichos, produtos inimagináveis e que grande parte dos produtos do Brasil são baseados em produtos daqui. Pessoal, vê produto no Clickbank, dá uma adaptadinha e lança aí no mercado brasileiro. Então, se você criar uma conta aqui, você já vai ter dado um passo muito importante para começar. Aqui é onde a gente encontra os produtos. E lembrando que a nossa fonte de tráfego primordial é o Google Ads nesse caso. Depois disso, eu mostrei para você a Hotmart. E a Hotmart, obviamente, você vai falar que já conhece. Só que muita gente não sabe utilizar esses filtros. Se você vier aqui na Hotmart e clicar em mais filtros, você pode escolher idiomas, tá? Então, você pode procurar espanhol e aí você clica em aplicar. E aqui você vai encontrar uma série de produtos do mercado do exterior, tá? Que pagam em dólar ou em outras moedas. Se você vender um produto no México e receber em peso mexicano, por exemplo, o Hotmart transforma, converte esse dinheiro em dólar para você. Então, mesmo que você não esteja vendendo para os Estados Unidos ou algum outro país que tem o dólar como moeda principal, você sempre vai receber em dólar. Então, aqui, nessas opções, você vai ter muitas coisas interessantes. Produtos com 150 graus, ou seja, produtos que estão vendendo muito e vão te dar uma comissão maior. E lembrando que esses países da América Latina ou até mesmo na Espanha não existem tantos afiliados quanto aqui no Brasil. O mercado da América Latina ainda é bem iniciante e dá para a gente nadar de braçadas e promover todos esses produtos. Como aqui, Lagratu Transforma, que tem 70 graus, ou seja, vende bastante e dá para a gente pensar em criar algumas campanhas para ele, tá? Começa a dar uma olhada na Hotmart de uma maneira um pouquinho diferente para você sair do que está todo mundo fazendo. Entre outros filtros que você pode colocar aqui, você vai clicar em mais filtros e você pode selecionar, por exemplo, o francês, você pode selecionar, por exemplo, o inglês. Mas, nesse caso, eu recomendo para você, produtos em inglês, dá uma olhadinha no Clickbank que você vai ter mais opções, tá bom? Aqui você vai ter opções de país e opções de moedas. Por exemplo, o peso mexicano, o México é um país bem grande. Olha só, esses produtos são em peso mexicano. Dashboard Masters, Querpazo Milionário, muita coisa interessante. Então, a Hotmart também é, sim, uma fonte de produtos internacionais. Essas são as duas principais plataformas que a gente está trabalhando nesse setor aqui na empresa. Mas, existem outras plataformas que também são bem interessantes e tem diversos produtos que podem te ajudar e te surpreender. A Bygoods é uma dessas plataformas. Eu já deixei ela aberta aqui. E ela tem muitos produtos físicos em diversos nichos e produtos que vendem muito de uma maneira que você nem imagina. Inclusive, alguns produtos que já são bem vendidos aqui no mercado do Clickbank também, tá? Uma das vantagens da Bygoods é que eles têm um gerente que pode te ajudar bastante e, por outro lado, eles são um pouquinho chatos na hora da aprovação, tá? Mas você vai encontrar produtos bem legais sobre diabetes. Você clica aqui em Apply to Promote e aí você solicita a aprovação e você vai receber muita coisa legal, tá? Então, esses produtos, embora sejam relacionados à saúde, no Google, se você trabalhar de uma maneira bem certinha, você consegue passar tudo isso, beleza? Além disso, tem este outro site chamado Digistore24, que tem muitos produtos. Inclusive, eu tenho um produto de um parceiro que vende muito aqui dentro. Lá dentro você vai encontrar essa mesma estratégia de vitrine, estrutura de vitrine, muito produto interessante. e vale a pena você dar uma olhada. Outra opção, principalmente para quem deseja conhecer um pouquinho mais do mercado que fala espanhol, é a Adcombo. A Adcombo está sempre no Afiliados Brasil e eles têm muitas ofertas, tá? Divididas por diversos tipos de oferta. Nutra são produtos encapsulados, iGaming, produtos relacionados a jogos, dating, sites de encontros e algumas coisas, aplicativos, por exemplo, tá? Você consegue selecionar por país, então você vai ter um monte de oferta de diversos países, você vai conseguir falar a região que você quer trabalhar. Então, América do Sul, vamos clicar aqui para aplicar. Ó, e você vai ter um monte de ofertas voltadas para o Peru, Argentina, Chile, que mais que a gente tem, Colômbia, Equador. E aí dá para você começar a explorar e dominar esse mercado, que ia ser muito interessante, concorda comigo? Enquanto está todo mundo ali brigando só por um espaço no mercado, você conseguir dominar diversos outros países. Como eu te falei, sem precisar falar o inglês. E uma dica final, existe esse outro site aqui chamado OfferVol, que nada mais é do que um agregador. Ele pega ofertas de praticamente todas as plataformas do mundo e colocam aí para você à sua disposição. E aí você pode entrar na plataforma, se cadastrar e conhecer muitos produtos. Dá para você filtrar por plataforma, por categoria. Por exemplo, eu quero produtos relacionados a, vamos lá, dietas. Só que eu quero produtos da dietas que sejam voltados apenas para os Estados Unidos. E aqui eu recebo uma batelada de opções. 426 ofertas de produtos diversificados, de produtos de diversas plataformas. E aí você vai conseguindo saber um pouquinho mais. Gostou de um produto que nem o Keto Keto Live Diet? Você vai clicar, beleza? Aqui se você clicar vai abrir uma prévia da página de vendas do produto para você entender um pouquinho mais. Esse produto aqui é um verdadeiro sucesso lá fora, tá? E aí você pode entrar na página da rede, tá? Falando qual rede que está, olha, está na The Performance Marketing Network. Você vai clicar aqui. E vai ter a opção de se cadastrar nessa rede para você ser aceito e poder vender esses produtos, tá? Depois que você faz isso, a sua mente explode e você dificilmente vai querer trabalhar só com aqueles produtinhos da Monetize, da Bripe, de sempre, que são sempre muito similares para um mercado pequeno e já lotado de afiliados. Eu estou abrindo, nesse exato momento, uma pré-lista de inscrições para quem deseja fazer parte do Protocolo Dólar. O Protocolo Dólar vai ser um projeto embrionário onde eu vou passar passo a passo todos os dados e todos os passos de tudo que eu estou fazendo para criar esse setor com muito sucesso aqui na empresa. Lá dentro, você vai ter acesso a todo o passo a passo, tá? Onde eu vou te mostrar do absoluto zero. Desde como funciona o mercado, a mentalidade que você tem que ter, até o passo a passo, para você criar contas nessas plataformas, como criar uma conta e ser aprovado no Clickbank, como ser aprovado, que muita gente se cadastra aqui do Brasil e não é aceita. Eu te ensino a escolher produtos, te ensino ferramentas secretas de busca e de aprimoramento, te ensino como encontrar produtos na Hotmart também e a gente trabalha forte no tráfego. Eu te mostro como criar contas, como evitar bloqueios, os melhores nichos, o que é nicho white, o que é nicho black, como pesquisar a palavra-chave, te dou planilhas que mostram se determinado produto é viável ou não através de cálculos muito simples, te ensino como escolher o produto, como encontrar informações na página de afiliados, definir as palavras-chave e espionar os concorrentes para criar um anúncio, usando o Precel ou não, fazendo toda a mensuração através de pixel e como subir este anúncio, beleza? Só que só seguir esse anúncio, subir um anúncio não é suficiente, você concorda comigo? É por isso que eu criei alguns bônus bem interessantes, onde a gente vai aprender a analisar métricas, vamos saber otimizar os seus anúncios e também vou te dar as planilhas que eu já acabei de falar para você e lista de produtos mais vendidos, tá bom? Para você que quiser fazer parte disso, há um link aqui embaixo de um grupo de espera, tá? A gente vai abrir essa primeira turma para um grupo bem pequeno de pessoas e por um valor bem baixinho, custará R$97,00, você pode partilhar em 12 vezes, tá bom? 12 parcelas vai dar de 9 uns quebradinhos ou de 10 uns quebradinhos para você aprender absolutamente tudo isso. Vamos deixar aberto por 3 dias e vamos potencializar muito você. Por que eu estou fazendo isso? Porque dessa maneira, você vai fazer vendas de uma maneira rápida, vai me encher de depoimentos e depois eu reabro isso em um modelo de mentoria ou de um treinamento muito mais caro, mas que vai custar pelo menos R$500,00 fora a mentoria que eu pretendo dar não só comigo, mas com a minha equipe e outros parceiros. Então, é uma relação ganha-ganha. Eu te ensino agora de forma extremamente barata, você se compromete a colocar tudo que eu estou ensinando em ação, quando você tiver resultados, você vai me mandar um depoimento, vai mandar o seu print e eu vou utilizar esse material para divulgar um treinamento mais caro e um grupo fechado que eu almejo criar. Dessa maneira, todos nós nos saímos muito bem. Tá bom? Começa a pensar nessa questão do mercado do exterior. É um mercado que ainda dá para você nadar de braçadas. Se você acha que a gente aqui do Brasil está um pouquinho atrasado, que a gente não tem capacidade de brigar com o americano, fica tranquilo. A gente tem muito potencial e muita capacidade. E a forma mais simples e completa para você aprender isso é através do protocolo dólar, onde eu mesmo, tá? Eu mesmo gravo as aulas, eu te pego pela mão e te mostro bem certinho tudo que você deve fazer e como você deve fazer. Suporte absoluto, tá? Você vai ter o meu suporte, o suporte da minha equipe para tirar todas as dúvidas que você tiver. E eu tenho certeza que eu vou transformar você em um top afiliado internacional, evitando bloqueios do Facebook, trabalhando de forma correta, seguindo todas as regras do Google para a gente ter perenidade e ganhar dinheiro por muito mais tempo, tá bom? Não deixa de clicar no link que você está vendo aqui embaixo. Se você chegar aqui depois de algumas semanas, você vai se arrepender de não ter feito essa escolha antes, tá? Então, se você está aqui e sabe de alguém que quer fazer parte, quer aprender isso, também divulga, porque rapidamente a gente vai tirar esse link de pré-inscrição do ar e você não vai ter a oportunidade de se inscrever por esse valor tão baixinho, tá bom? Um beijo, eu te vejo no próximo vídeo. Se você ainda não fez isso, desce aqui, joinha, assina o canal e ativa as notificações e fica de olho que logo, logo a gente vai começar a faturar juntos em dólar. Valeu!